Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essas pessoas que tornam-se empreendedoras aqui na nossa querida capital, elas conseguem manter o negócio gerado, né? Bem, é isso que eu estava alertando no bloco anterior. Certo. É preciso ter alguma cautela. Certo. E veja bem, de cada 10 empresas que são abertas na nossa cidade, nós temos 3 que não... Que só 3 resistem ao primeiro ano. Primeiro ano. Então isso aí é um índice ainda muito baixo, entendeu? Então a maioria fecha. Agora, por que isso, né? Certo. Porque as pessoas não estão preparadas ou então não têm a vocação suficiente para abrir um negócio. Não é só eu querer abrir um negócio. Tá todo mundo abrindo. Aí eu vou abrir um negócio. Não é assim. Existem práticas, existem técnicas que precisam ser aprendidas ou até mesmo desenvolvidas para depois você abrir um negócio. O interessante é que você comece sempre pequeno. Nós estamos lançando agora um programa que é Comecei do Zero. É um programa que mostra muito bem isso, né? São pessoas que estão aqui na nossa cidade, nos nossos bairros, que conseguiram abrir um negócio, empreender naquilo que eles sabiam fazer, né? E conseguiram, com isso, mudar sua trajetória de vida, melhorar seu padrão de vida. Essas pessoas vão dar os seus depoimentos. Nós estamos gravando, nós já temos 20 pessoas já gravadas, né? Para que a gente possa circular isso nas nossas redes sociais. E mostrar àquelas pessoas que elas inspirem, aquelas pessoas que querem fazer o negócio. Mas mostrar também o outro lado da moeda, que precisa ser mostrado. Porque, às vezes, a pessoa diz, não, a vida do vizinho tem a grama mais verde, né? Tem aquele velho de, ah, sempre a grama do vizinho é mais verde que a minha. É mais bonita também. Então, você acha que, ah, aquela pessoa ali está se dando bem fazendo aquilo, por que que eu não, né? Eu também vou. Mas não vê, ou então não percebe que aquela pessoa tem formação, teve dedicação, teve trabalho. E, acima de tudo, também teve muitos problemas. Nós precisamos nos preparar para solucionar os problemas. Montar um negócio é solucionar problemas, inclusive o seu. Então, você precisa se preparar também, porque nas andanças, no passo que você der, você vai encontrar problemas e se você não estiver preparado, você termina desistindo. Secretário, e essas leis, elas têm facilitado? A lei do simples, super simples agora, alguns incentivos, dependendo de acordo, se for prestação de serviço e imposto sobre serviço de qualquer natureza, se for envolvendo aí estadual, tributo, ICMS, esses incentivos têm proporcionado também? E muito, e muito. Eu acredito que, principalmente, aí eu dividiria em duas etapas as leis que facilitam o acesso, que é a super simples, é uma lei extremamente bem elaborada, e realmente ela facilita a cultura do acesso à formalidade. E isso aí é tão importante para o Estado, para a máquina do Estado, como para a população. Sim. Porque a pessoa saindo da formalidade, ela passa a ter um outro tratamento na rede bancária, na previdência, ela passa a ter garantias que ela não tinha na informalidade. E ela também passa a ter contato com instituições que estão ali para lhe oferecer, ofertar cursos de qualificação, toda uma abordagem diferenciada. Então, eu acho essa lei, sou fã dessa lei, acredito que ela traz muito benefício para a população e também para o Estado, porque, veja bem, no mundo, não estou falando só aqui no Piauí, mas no mundo, um dos grandes questionamentos que existem é que, quando, por que uma sociedade desenvolve mais do que a outra, tendo as mesmas condições? Por que o Brasil, um país tão rico, de tudo, nós somos ricos de terra, de ar, de clima, de vegetação, de riqueza minerais, nós não temos problemas com conflitos de guerra, não temos problemas com conflitos naturais, com degradação natural, não temos esse problema. Por que nós não somos um país desenvolvido? Então, parte disso é atribuído à nossa natureza de não querer se formalizar. Porque a formalização, ela traz com que os Estados fiquem mais ricos e que eles devolvam esse recurso em forma de benefício para o cidadão. Então, eu sou crente na lei do Super Simples, também na lei de incentivos fiscais. Mas aí nós precisamos ter muito cuidado, incentivos fiscais, porque incentivos fiscais, ele não pode ser perpétuo, precisa ser temporário para que seja uma ferramenta estratégica, como foi feita agora para os call centers. Nós idealizamos e a Câmara aprovou a lei dos call centers, que permitiu que os impostos fossem reduzidos, para que a gente pudesse atrair, porque aquela atividade ainda não existia na nossa cidade. E aí, com isso, nós atraímos as empresas e aqui pudesse reverter essa perda do município em benefício para a comunidade, como foi a geração de emprego. Quantos empregos, secretário, ali? Nós já estamos com 12 mil e vamos chegar até o final do ano com 15 mil empregos gerados na faixa etária jovem. Isso é muito importante que seja frisado, porque o grande problema do jovem é o primeiro emprego, é o primeiro acesso ao mercado de trabalho, porque, geralmente, as empresas, elas exigem experiência interior. E o jovem se depara com a situação de como é que eu posso resolver esse problema, se ninguém me dá oportunidade. E a atividade call center foi uma das questões observadas, que ela não exige atividade anterior, porque ela mesmo qualifica as pessoas que vão trabalhar nas suas empresas. E isso facilita muito o acesso aos jovens. Hoje, nós tínhamos 25 mil jovens com segundo grau completo, ou ensino médio completo, que estava fora do mercado de trabalho. E com 15 mil dentro do mercado de trabalho, podemos calcular aí que nós temos um turno de 5%, no mínimo, nós temos aí 1.500 pessoas saindo e entrando nesse mercado. E isso aí favorece muito aqueles jovens que querem complementar a sua renda para poder fazer uma universidade, ou fazer uma atividade, até porque eles só têm 6 horas de trabalho diária. Então, o outro turno, ele pode conciliar com alguma outra atividade. Secretário, o senhor vem da iniciativa privada. Qual foi a experiência que o senhor trouxe da iniciativa privada, que o senhor atua já há alguns anos, para gestor público? A experiência que eu trouxe foi a seguinte, muito simples. Primeiro, a gente tem que trabalhar na resolução dos problemas. Certo. Não fugir deles. Então, esse é o foco principal, eu acho, de um gestor. Quais são os meus problemas e como devo enfrentá-los. Segundo, montar uma estratégia para resolver aquele problema. E terceiro, deixar de muita conversa e agir. Entendeu? Então, resultado. Final das contas, ver o problema, montar uma estratégia, agir e mostrar o resultado. Isso aí independe do que eu estava falando hoje, na semana. Certo. Isso aí depende de orçamento. Você não pode ficar voltado ao orçamento. Você tem um orçamento. Muitas coisas você depende do orçamento. Mas a maioria depende muito de criatividade. É de querer resolver o problema, é de enfrentar o problema de frente, de criatividade e solucionar. Veja bem, a parceria funciona muito bem, no nosso caso. Nós temos diversos projetos aqui na cidade de Teresina, parceria com o SEBRAE, parceria com a Júnior Ativa, parceria com a AGE, parceria até com órgãos da própria prefeitura, com a Fundação Alferraz, com a S-Trans, com outros órgãos, com as SDUs. Nós temos muita parceria com as SDUs. Você não pode entrar em uma área dessa pública e se tornar uma ilha. Você tem que criar relações, ter parcerias, mostrar o projeto e ir atrás. E mostrar resultado. A nossa secretaria, eu digo nossa, porque eu não me acho responsável por aquilo. Nós temos uma equipe e isso é importante também. E a pessoa não faz nada só, ela faz com equipe. Então, as pessoas são diferentes, têm valores diferentes, têm defeitos, assim como têm qualidades. E você, como gestor, precisa saber conviver e aceitar. Porque eu digo, olha, esse papo de discriminação é muito perigoso. Porque a gente acha que discriminar é só discriminar o homossexual, é discriminar o negro, é discriminar a mulher. Mas, na verdade, nós discriminamos a cada momento que nós estamos com a pessoa. E é com todos. E daí é que eu digo, nós temos que aceitar, saber lidar com as qualidades e com os problemas das outras pessoas. Ninguém é perfeito. E eu acho que essa fórmula aí de trabalhar em equipe, motivar, agregar, olhar os problemas de frente e ir atrás dos resultados, eu acho que isso aí é uma essência de uma boa gestão. Muito obrigado, então, secretário Fábio Né, secretário de Desenvolvimento Econômico, mais uma vez participando aqui do programa Palavra Aberta. E sempre dá audiência, né, sempre tem aqui outras mensagens que eu vou repassar para o senhor. Infelizmente, não dá mais tempo para ler. E o programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui, mas eu aguardo você amanhã, duas e meia da tarde. Palavra Aberta, produção de Juliana Pompeu e Abner Júnior, edição Moacileal. Você sabe que pode participar por meio do 999-220626, sugerindo os entrevistados ou fazendo perguntas como a Tereza Cristina Sanches fez aqui para o nosso secretário, Fábio Né. Então, aguardo a sua presença amanhã a partir das duas e meia da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho